Era uma vez um rapaz chamado João Sem Sorte, vivia reclamando de tudo, dizia que nada dava certo na vida dele, que Deus não tinha dado-lhe oportunidades nem chances na vida e resolveu reclamar com Deus. E ele sabia, como vocês sabem, que Deus está onde todos os caminhos se encontram. Então, ele pegou um caminho e seguiu, e ele caminhou. Caminhou um dia, caminhou um mês, caminhou um ano, caminhou um ano e um dia. E ele se deparou com um lobo. Esse lobo estava deitado no chão e chamou pelo nome João. Ele olhou para o lobo naquela situação e disse, nossa, seu lobo, eu pensei que eu não tinha sorte na vida, mas o senhor nessa situação? E o lobo disse, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava caminhando com a minha matilha e de repente caí aqui e nunca mais me levantei. E o João disse para o lobo, ah, vai que hoje é seu dia de sorte, eu estou indo falar com Deus, eu posso perguntar para ele qual o seu problema? E o lobo disse, vai logo, João. E o João seguiu. E ele caminhou, caminhou um dia, caminhou um mês, caminhou um ano, caminhou um ano e um dia. E se deparou com uma árvore. A árvore estava quase sem folhas, debruçada, na beira de um riacho. E a árvore chamou pelo nome João. Ele olhou para a árvore e disse, nossa, dona árvore, mas o que é isso? Como a senhora ficou nessa situação? Eu pensei que eu que não tinha sorte na vida. E a árvore respondeu, ah, João, eu não sei, me deu um frio, minhas folhas começaram a cair e eu fiquei aqui. Morre, não morre, cai, não cai. E o João lhe disse, vai que hoje é seu dia de sorte, dona árvore, eu estou indo falar com Deus. E eu posso perguntar para ele qual é o seu problema. E a árvore retrucou, vai logo, João. E ele caminhou e seguiu. Caminhou um dia, caminhou um mês, caminhou um ano, caminhou um ano e um dia. E passou na frente de uma casa bonita, branquinha, com um belo jardim. Lá dentro tinha uma moça. E a moça chamou pelo nome, João. Ele chegou lá. Ela convidou o bar a entrar. Ofereceu-lhe um suco. Enquanto ele tomava aquele suco, ele pensava, nossa, mas que suco gostoso. Do que deve ser feito esse suco? E ela começou a falar, ai, eu sempre faço esse suco. Esse suco é feito assim, assim, assado, disso, daquilo, daquilo, outro. E ele, hum, que moça mais atenta e atenciosa. Tudo bem que daria uma boa companheira, mas eu não tenho tempo. Eu estou indo falar com Deus, mas resolveu perguntar para a moça. Ô, moça, a senhora não deve ter nenhum problema, não, né? É porque eu estou indo falar com Deus e eu podia perguntar qual era o seu problema. Mas a senhora tão bonita, com essa casa tão bacana, é, você não deve ter nenhum problema, não, né? E a moça respondeu. Ai, João, eu tenho um problema, sim, João. É porque eu sinto, assim, às vezes uma dor, uma perda aqui no peito, sabe? E se você falar com Deus, João, você pode perguntar qual é o meu problema? Sim, dona doce, eu pergunto. E ele começou a caminhar, caminhar, caminhar e de repente ele chegou, aonde todos os caminhos se encontravam. E lá ele ouviu uma voz. João, meu filho. Opa, tá me chamando de filho, deve ser meu pai, eu não vou perder tempo. Senhor, por que não me deste sorte na vida? Deste pra todo mundo um bom carro, uma boa esposa, um bom marido, um bom companheiro, uma boa companheira. Filhos, posses, trabalho. Tanta coisa boa que o povo tem por aí, eu não tenho nada, nada, meu pai. Que injustiça fizesse comigo. Por quê? Por que não olhaste pra mim? E o senhor respondeu. João, eu não dou sorte pra ninguém. O que eu dou pras pessoas são oportunidades. As pessoas é que fazem das oportunidades sorte ou azar. Mas, já que viesse até aqui, eu vou lhe dizer. A sua sorte está no caminho de volta pra casa. Ah, é? Então, eu vou voltar logo. Ei, João. Você não tem uma coisa pra me perguntar, não? Aliás, três coisas. Então, Deus falou no seu ouvido. João, não conta pra ninguém, só pra moça. E assim ele saiu. Caminhando com muita pressa, atento para ver sua sorte no caminho de volta, até que passou na frente da casa da moça e mal percebeu. Ela, de lá, ouviu e gritou. João, você perguntou o meu problema pra Deus? Ele voltou e disse, sim, dona moça. Eu perguntei. E Deus falou que o seu problema, essa dor que a senhora sente, esse aperto no peito, é porque a senhora vive sozinha. A senhora não tem nenhuma companhia. Mas ele disse mais, ele disse que vai passar um rapaz por aqui, que a senhora vai se afeiçoar, ele vai se afeiçoar pela senhora, a senhora vai chamar ele pra entrar. E vocês dois vão ser muito felizes juntos. Na mesma hora, a moça abriu a cerca e disse, João, você não quer entrar? E o João respondeu, não posso, dona moça, eu tô com pressa, eu tenho que ver a minha sorte, tá no caminho de volta pra casa, eu preciso ir rápido, não tem tempo pra parar aqui, pra entrar. Mas só fica esperando aí, que esse rapaz vai passar, tá bom? Tchau, dona moça. E seguiu. E ele caminhou, 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 caminhou e mais na frente ele se deparou com a árvore. E a árvore já tava quase caindo dentro do rio, já sem nenhuma folha. E ela disse, João, você perguntou pra Deus qual é o meu problema? E o João respondeu, sim, dona árvore. Eu perguntei e Deus falou que quando a senhora era pequenininha, enterraram aí nas suas raízes um pote, um tesouro. E ele é muito grande e ele tá atrapalhando o desenvolvimento das suas raízes, por isso que a senhora está nessa situação. A senhora precisa que alguém cave e tira esse tesouro daí. João, mas tira isso daqui, eu não preciso desse tesouro, pelo amor de Deus. Tira esse negócio. Que me salva. Dona moça, eu tenho tempo pra ficar cavando, dona árvore. Não tenho tempo, não. Olha, eu tenho que ficar muito atento. A minha sorte tá no caminho de volta pra casa. Eu não tenho tempo pra ficar cavando. A senhora fica aí. Fica aí. Vai passar alguém. Vai passar alguém. A senhora pede pra te ajudar. Porque eu tenho que ver, não é só estar no caminho de volta pra casa. E ele continuou. E ele seguiu, 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 caminhando, caminhando, até que ele se deparou com o lobo. E o lobo já tava estartelado no chão com a língua brava. Bora. E perguntou. João. Você falou com Deus, João. Seu lobo, eu falei. E seu problema tem solução, não. Deus falou que seu problema é a fome. Ah, do jeito que o senhor tá? Você não vai conseguir comer nada? Não vai conseguir caçar? Só se vier uma comida cair dentro da sua boca, hein? Eu não sei não, hein? Acho que o seu caso não tem solução. E eu tô seguindo meu caminho, que a minha sorte tá no caminho de volta pra casa. Eu tenho que ficar muito atento. E o lobo disse. Quer dizer que é só o começo? João, eu vou morrer aqui. Vem cá, João. Vem cá, me ajudar, João. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, seu lobo. A minha sorte tá no caminho de volta pra casa. Eu tenho que ficar muito atento. Eu tô procurando aqui a minha sorte. Eu não posso piscar. Não posso piscar. Minha sorte tá no caminho de volta pra casa. Eu vou encontrar. Mas, João, você não tem piedade de coração, João. Eu tô aqui nessa situação. Eu vou morrer. Eu vou morrer sozinho, sem um abraço, sem ninguém pra me acalentar, sem ninguém pra me dizer tchau. Ô, João, já não tem coração? Vem aqui me dar um abraço. Um abraço só. Não tenho tempo, seu lobo. Não tenho tempo. Você não tá entendendo. A minha sorte no caminho de volta pra casa. Eu tenho que ir embora. João, mas vem aqui. É rapidinho. Você vem aqui. Você me dá um abraço. Você vai embora. E o lobo, com todas as suas forças, os restos que forças que ele tinha, ele insistiu, ele insistiu, ele insistiu. Ao contrário dos outros personagens, ele insistiu, persistiu. Até que o João, de coração mole, foi lá dar um abraço no lobo. E quanto mais ele chegava perto do lobo, mais ele percebia que os olhos do lobo iam ficando brilhantes. E quanto mais ele chegava perto, mais os olhos do lobo brilhavam. E quando ele tava bem perto do lobo, ele de repente percebeu pela primeira vez na sua vida que aquele momento era um momento de oportunidade, mas era muito tarde. E essa história termina com um lobo lambendo os beijos, porque aproveitou o seu momento de oportunidade. Essa é a história do João Sem Sorte. E eu pergunto pra você, aonde estão os seus tesouros, aqui e agora? Essa é a pergunta que eu quero que você me responda. Segunda-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro. E eu quero que você me diga quais são os seus tesouros. Eu vou te ensinar a contar essa história. E outras, ao longo da semana. Esse é o Ser, Estar e Contar. Mas pra contar, a gente precisa primeiro saber quem a gente é, onde a gente tá. E as nossas forças estão sempre conosco. Nossos tesouros estão sempre aqui e agora. Fique bem atento. Fique bem atento. Obrigado.